Senhor Alfredo, por que não tá na sua cadeira? Você tá diferente. O que? O que foi? Não sei, pode ser o cabelo. Você parece mais livre. Eu vou dar outra oportunidade. Mas se ele não mudar de atitude, eu sinto muito, mas eu vou ter que contar o segredo dele pra Luninha. Como está a terapia com o Dr. Gimenez? Estou muito melhor. O Adrenaline foi uma desculpa pra esquecer a Luna e não conseguiu. Tá esquecendo que aqui no Roller estão seus verdadeiros amigos. Você tá se afastando da gente. Eu não quero que role nenhuma confusão, já que eu tenho namorada. Isso não é um problema. Tem solução, não é? Já chega. Não podemos continuar assim. Não sirvo para o grupo. O que? O que você tá querendo dizer? Que vou sair do Adrenaline. O que? O que tem aí, rei? Pena que você é melhor falando do que patinando. Olha, não fala assim. Se não gosta de como eu trato a sua amiga, tá lá, ó, a porta.